Eu vou ensar a música do Paixão Nativa, do meio-dia e da noite pro Milton. Milton, tá muito enrolado ele e ele e a Isabel. Isabel, tá muito enrolado. Você vai voltar de novo. Você vai querer me querer antes, antes, antes. Você vai querer me querer antes. As vezes não, às vezes não, brigamos para nós e nós. Por esse amor que é tarde, não. Mas para o orgulho de nós, às vezes sim, às vezes não, brigamos para nós. Mas se perdão para o Milton, tá? Se perdão para o Milton, tá? Se perdão para o Milton, Preazinho, Mário, Elton, todo mundo. Mas se perdão para a Isabel, tá? Meus amigos, tá? Meus amigos e amigos do meu pai, tá? Meu pai é um cara muito estudado. Acaba muito estudado, acaba muito trabalhador, tá? Acaba muito estudado, acaba muito trabalhador. Meu pai é um cara muito estudado, acaba muito trabalhador. Meu pai é um cara muito estudado, acaba muito trabalhador.